Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui na clínica. É a sua primeira vez aqui? Ah, sim. Seja muito bem-vindo, então. Eu sou a doutora Larissa e eu vou cuidar da sua saúde vulgar durante esses meses, tá bom? Qual que é o seu nome? Que dia é hoje mesmo? Ah, tá. Tô meia louca. Tá certinho. Você chegou um pouco atrasado, hein? Eu não vou aceitar mais atrasos nas próximas consultas. Tô brincando, tô brincando com você. Eu sou meia besta mesmo. Você vai se acostumar. Mas então, eu vou preparar aqui pra me examinar a sua boca, tá bom? A gente já começa. Enquanto isso, a gente vai conversando, a gente vai desconhecendo, tá? Faz quanto tempo que você não vai em um dentista? Ah, é sempre bom ir pelo menos uma vez no ano. Pra gente ver tudo certinho, como que tá, né? Você não tem nenhuma cara, hein? Sim. E você tá com quantos anos? Ah, super novo ainda. E você tá com quantos anos? Entendi. Então, deixa eu ver aqui. Sim, eu fico parecendo uma merendeira com isso aqui, né? Tô abrindo lupas novas porque a minha já acabou. Nossa, você viu? Tá muito calor, né? Nossa, tá fazendo um calor de achada. Nossa, tá, tá. Tá, tá, tá. Tô abrindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vamos lá Pode deitar Ficar em uma posição confortável Tá bom? Que eu vou examinar agora a sua boca, tá? Abre o bocão Tô vendo Sim Você tem um pouco de cárie Né? Bastante tártaro nos dentes Você já usou aparelho Alguma vez? Sim, entendi Ah, tá Tudo certo Então Pelo que eu vi Você tem Um pouquinho de cárie Que a gente vai tirar Pra não formar uma coisa maior E Um pouco de tártaro nos dentes E isso a gente vai tirar também agora E como você disse Você nunca usou aparelho, né? Sim E os dentes do siso Você já tirou? Ah não, né? Hum, entendi Sim, seus dentes estão ficando um pouco tortos Por causa do dente do siso, né? Sim Mas é normal A gente vai retirar, tá? O dente do siso Mas não é hoje Um outro dia a gente marca uma consulta Pra você tirar o seu dente do siso A gente precisa primeiro fazer o raio-x, né? Pra ver quantos dentes do siso você tem Né? Mas pelo jeito você tem algum Eu vou perceber que você tem algum Então é isso Eu vou Dar uma anestesia Tá? Na sua gengiva Pra você não sentir dor nenhuma, tá bom? Mas eu prometo que não vai doer nada Abre o bocão Abre bem a boca Pronto, 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 pronto Prontinho Foi super rápido, né? Agora você vai sentir a sua boca Adormecer Bem lentamente Bem lentamente Eu vou colocar agora Um algodão Entre a sua bochecha E o seu dente, tá? Pra não machucar mesmo Abre o bocão Prontinho Isso Fica com a boca bem aberta, tá bom? Eu prometo que não vai demorar muito Que vai ser bem rapidinho, tá? Deixa eu examinar aqui Que rapidinho Ótimo Vai ser bem rápido Eu vou Deixar um sugador aqui de baba Aqui no cantinho, tá? Pra você Pra não ficar escorrendo baba em você, né? Tá? Pra não ficar escorrendo Tchau Tchau Vamos lá. Prontinho. Eu falei que ia ser bem rapidinho, né? Nossa, deixa eu tirar o algodão da sua boca. Sim, não doiu, né? Porque eu estava anestesia. Deixa eu ver agora como que ficou. Nossa, agora está ótimo, viu? Isso. Perfeito. Agora, é só a gente ver a questão do aparelho agora. E você escova os dentes super certinho. Ah, sei. Sei. E quantas vezes por dia você escova os dentes? Tem que ser de três a quatro vezes ao dia. O mínimo que eu posso aceitar é duas vezes, tá bom? Você vai ganhar uma escova de dente igual a essa, tá? Ela é bem firminha e bem pequenininha. Que vai ajudar a chegar bem lá atrás dos seus dentes, tá bom? Você escova os seus dentes de lado ou de cima pra baixo? Ah, está errado, viu? Não é assim que escova os dentes. É assim, ó. Pra pegar bem lá no arquinho do dente, tá bom? Assim vai limpar bem o seu dente. E vai ajudar a não ter cárie, tá bom? Tô parecendo uma dentista pediatra aqui, né? Ensinando vocês a escovar o dente. Era pra ter aprendido já na época da escolinha, né? Mas então eu vou aplicar agora um creminho aqui na sua gengiva. Tá? Abre o bocão. E agora, por último, vou aplicar um spray, tá? Pra tirar o mau hálito da sua boca, tá? Nesse gosto de dentista. Vou aplicar um spray de Roma, tá bom? Abre a boca. Abre o bocão. Vai assim, ó. Prontinho. Ele é bem cheiroso, né? Ele serve também pra dor de garganta. Então se você tiver com dor de garganta, ele vai servir. Mas então é isso, senhor. Mais alguma coisa? Ah, sim. Ficou maravilhoso os seus dentes. Eles têm muito esmalte. Seus dentes é muito bom. Que ajuda a proteger bastante. Caso você bata o dente em algum lugar. Ou você come alguma coisa muito dura. E aí os seus esmaltes do dente ajudam a proteger. Muito bom, né? Mas então é isso. Eu adorei atender você. Você é uma ótima pessoa. Ai, que bom. Obrigada. Muito obrigada. Muito, 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 muito obrigada. A gente vê mais vezes então. Tá. Deixa eu ver aqui. Qual vai ser a próxima consulta sua? Pode ser pro mesmo dia do mês que vem? Tudo bem pra você? O mesmo horário? Tá, tá bom então. Tudo certo? Tudo certinho? Trata de escovar os dentes certinho em casa, tá bom? E sem comer muito doce. E sempre que comer doce, escovar os dentes. Eu sei que eu sou chata. Eu sei que eu sou muito chata. Com essas coisas. Mas é pra saúde sua. Pra saúde da sua boca, tá? Então é isso. A gente se vê no mês que vem, tá bom? Até mais. Tchau.